O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na quarta-feira, dia 3, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR realizou o primeiro encontro de mulheres empreendedoras e líderes. O evento faz parte de um projeto de extensão que busca articular uma rede de mulheres que lideram projetos em suas cidades. Um projeto que busca potencializar a liderança e o espírito empreendedor das mulheres. Esse é o principal objetivo do MEL, Mulheres Empreendedoras e Líderes, projeto de extensão vinculado à PROEC. O MEL busca conectar mulheres de Curitiba à região metropolitana e litoral que realizam diferentes projetos para fomentar ações sociais e o desenvolvimento sustentável nas suas localidades. Para que essas mulheres, então, consigam se conhecer, se conectar e aí, efetivamente, essa rede possa auxiliar em todo o processo, inclusive de melhoria desses próprios projetos, enfim. Pela experiência que temos, é que toda a rede se fortalece, né? E as mulheres, então, passam a ser unidas juntas. Elas têm mais força, têm mais voz, elas têm mais espaço. O projeto MEL se iniciou em 2010, mas teve que ser interrompido. As atividades retornaram este ano, com o apoio de professoras da UFPR e das Madrinhas, mulheres que já têm seus próprios projetos e atuam como colaboradoras do MEL. Eu já desenvolvo um trabalho com mulheres, porém, de uma maneira muito autônoma e percebi, nesse projeto de extensão da UFPR, uma oportunidade de deixar mais sólido esse trabalho e de conseguir atingir as mulheres que teriam menos acesso, né? As mulheres de comunidades carentes, da parte periférica. O MEL busca trabalhar com vários eixos de ação, como empreendedorismo, inovação sustentável, ONGs e cooperativas. Uma das metas é a orientação na elaboração e atualização de projetos inovadores. Uma coisa que a gente está em processo é um catálogo, vamos dizer assim, um catálogo dos projetos, todos os projetos das instituições de Curitiba, da mesorregião e do litoral, né? Aqui próximo, que envolvem mulheres, por exemplo. Para a gente trazer isso à tona para a sociedade, quais são os projetos que envolvem as mulheres, né? E em suas múltiplas facetas também. Porque você fala mulheres é muito genérico, né? Mas em vários focos, né? A nossa inserção, ela vai no sentido de trabalhar a igualdade de gênero, de trabalhar a qualidade de vida das mulheres e das pessoas como um todo. E a ideia é despertar nessas mulheres que elas têm potencialidade para ganhar dinheiro e melhorar a qualidade de vida delas, né? Delas, das suas famílias, das suas estruturas. O projeto de extensão MEL também oferece oficinas de meditação e yoga para as participantes. No mês de julho, as oficinas aconteceram entre os dias 4 e 5 no prédio histórico da UFPR. A oficina de meditação para mulheres na UFPR é uma das ações do projeto de extensão MEL e tem o objetivo de incentivar a prática regular da meditação. A iniciativa oferece dicas, ferramentas e acompanhamento de profissionais da área. No mês de julho, a oficina foi desenvolvida entre os dias 4 e 5 no prédio histórico da UFPR. A coordenadora do projeto explica por que a prática de meditação é encorajada pelo MEL. A gente mais reclama atualmente de não ter tempo. A ansiedade, a angústia por conta de não conseguir cumprir todas as coisas, tem abalado demais as pessoas. Então, assim, se faz muito necessário retomar esse aprendizado, que é natural nosso, né? De respirar adequadamente, estar presente, nem antes, nem depois, agora, aqui, enquanto estamos conversando. Por exemplo, a gente pode fazer uma meditação. Estamos num processo de meditar a atenção plena. Estamos plenamente presentes nesse lugar, nesse espaço, nessa conversa. Isso é muito importante. Maynade Aquino é uma das participantes da oficina. No ano passado, ela percebeu a necessidade de buscar ferramentas para melhorar a concentração, quando deu início ao mestrado em turismo na UFPR. Ela conta que, durante os workshops, ela aprendeu a controlar a respiração, a melhorar a concentração e otimizar o seu trabalho. Agora, ela visa atuar como docente em outras universidades e está em processo de seleção para o doutorado. A oportunidade de voltar às oficinas de meditação na UFPR proporciona benefícios para essa nova fase acadêmica e profissional. E eu estou também, bem, passando por uma outra fase diferente, agora, de buscar trabalho como docente, né? Numa outra universidade. Então, isso também vai me ajudar a concentrar novamente, a manter o foco que eu queria, a não ter ansiedade, a manter o estresse, né? Controlar esse estresse que a gente fica na ansiedade de querer que as coisas aconteçam. Então, acabou me ajudando também nessa fase. Por coincidência, né? Acabou me auxiliando. A professora de yoga, convidada para orientar a oficina Meditação para Mulheres na UFPR, explica que a prática vai além do estereótipo do silêncio absoluto. Nossa meditação, ela é uma meditação chamada Kundalini Yoga, que vem do Kundalini Yoga. Então, o Kundalini Yoga, ele começa até de uma maneira acelerada, solta, libera bem o corpo, libera as coraças, né? Respira, respira bastante. Então, só isso já vai estar mais presente, né? Vai estar mais relaxado. Então, a meditação é isso. Você dá as condições para o seu corpo meditar. As oficinas de meditação acontecem semanalmente e retornam a partir de agosto no Prédio Histórico da UFPR, com vários horários disponíveis. Estão abertas, a partir de segunda-feira, as inscrições para vagas gratuitas nos cursos de idiomas do CELIM, o Centro de Línguas e Interculturalidade. Alunos integrantes do Programa de Bolsas ProBem, estudantes com matriculativa, servidores da UFPR e funcionários da FUNPAR podem se inscrever. O formulário estará disponível no sistema CIGA CELIM no período de 8 a 13 de julho, portanto somente durante a semana que vem. Quem já domina um pouco do idioma que pretende cursar, precisa realizar uma prova de nivelamento. Mais informações no site www.celim.ufpr.br Muito frio com o tempo seco e possibilidade de geada. Confira como fica o tempo nos próximos dias na previsão do CIMEPAR. Uma forte massa de ar frio e seco avança sobre os estados do sul do Brasil e deixa o tempo gelado no Paraná. A sexta-feira começou fria e havia alerta de geada e até de neve na região central do estado, o que não se confirmou. Curitiba teve frio de 1 grau na madrugada e a máxima não passa dos 13 graus, sem previsão de chuva. No sábado a massa avança e a geada deve atingir forte o norte do Paraná, com previsão de muito frio e formação de geada em Toledo, onde a mínima será de 3 graus e a máxima de apenas 12. O domingo promete ter tempo aberto com céu limpo em todo o estado, ainda com grande probabilidade de geadas. Em Palotino, os produtores de hortaliças já protegeram suas plantações, pois deve gear com o frio de 1 grau da madrugada. Durante o dia, os termômetros chegam aos 18 graus. Nem o litoral se livra das baixas temperaturas neste fim de semana. Matinhos tem mínima de 8 e máxima de 16 graus, mesmo registro dos termômetros de Pontal do Paraná. Ainda não tem programação para este fim de semana? Então veja as dicas da nossa Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Cine Passeio recebe o encerramento da Mostra Traços Curitibanos, que apresenta um panorama da produção cultural da cidade nas artes visuais. O último evento será uma mostra de animações curitibanas, seguida de um debate com realizadores sobre animação local. O evento é gratuito. E para quem curte teatro, a dica é a peça Porquê Não Estou Onde Você Está, que está em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas. O espetáculo trata da relação peculiar entre um homem e uma mulher que constroem estratégias de convivência e de comunicação. As apresentações acontecem na sexta, sábado e domingo, às 8 da noite. Para sexta e domingo, a dica da nossa Agenda Cultural é o documentário Rindo à Toa, Humor Sem Limites, na Cinemateca. O longa analisa a produção de humor no Brasil de 1988 até os anos 2000 e investiga como a redemocratização e a liberdade de expressão impactaram o conteúdo humorístico do país. Os ingressos custam R$ 5,10. Essa edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus